Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, 27, ele diz assim, esmurro, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o que? Desqualificado, Paulo sabe que a carne, que o corpo é tendencioso ao pecado, Paulo sabe que a carne ela pende para o pecado, mas ele está dizendo, eu me esmurro, eu me sacrifico para que eu não seja desqualificado, para que eu não faça a obra sem ser consagrado, sem se santificar, Paulo está dizendo assim, eu me sacrifico, eu me esmurro, espiritualmente falando, para que eu não perca a autoridade, para que eu não perca a legalidade do ser para Deus, tem coisas que eu, que você, nós vamos ter que nos esmurrar, vamos ter que nos sacrificar, e a cada dia, a cada minuto, a cada instante, o diabo desesperado por almas, ele vai tentar todas as fichas, tudo, e aí que nós temos que estar pautados na palavra, e aí que nós precisamos estar separados para Deus, e aí que nós precisamos estar atentos, é aí que nós precisamos estar nos santificando, sabe o que eu estou mostrando hoje para você? A palavra, sabe o que eu estou levando você a meditar? É na palavra, não é num coach motivacional, não é numa palavra isolada, não, eu estou levando você a fundamentar a sua comunhão com a palavra, a estruturar a sua vida espiritual na palavra, ter Deus como o seu primeiro, o seu Senhor, e se santificar para Ele, e viver para Ele, e se consagrar para Ele, ser a noiva dEle, a noiva se prepara para o casamento, nós, a igreja, somos a noiva de Jesus, e se eu, se você, nós somos a noiva de Jesus, estamos esperando o noivo chegar, estamos esperando o dia das bodas, o dia da lua de mel espiritual, o dia que vamos estar com Ele para toda a eternidade, então, se desvie de tudo aquilo que é nocivo à sua salvação.